O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam bem-vindos ao FPR Notícias. Hoje é 26 de outubro, quarta-feira, e a partir de agora você confere ao vivo novidades da Universidade Federal do Paraná. No dia 28 de outubro é comemorado o Dia do Servidor Público. Para homenagear seus colaboradores, começou ontem a 21ª Semana do Servidor da Universidade Federal do Paraná. A abertura da 21ª Semana do Servidor lotou o auditório do Setor de Sociais Aplicadas, no Campos Botânico. O objetivo da semana é fazer um resgate da figura do servidor público e abrir um espaço para compartilhar conhecimento e descontração. É uma forma da administração agradecer todo o esforço e todo o empenho de todos nós, servidores, para a construção dessa universidade. E aí nós fazemos essa semana por conta do dia 28 de outubro, que é o Dia do Servidor Público. Os servidores aproveitaram o espaço para dançar e se divertir com a apresentação do grupo de taiko, Ryukyukoko Matsusuri Daiko. Taiko significa tambor em japonês. É uma arte que engloba vários instrumentos de percussão japoneses com apresentações que mesclam o ritmo dos tambores com gritos e gestos marcantes. Nós temos oficinas, passeios culturais, para proporcionar ao servidor justamente essa integração, esse convívio com outros colegas. Pelo tamanho da universidade é importante eles terem essa semana para conversar, trocar ideias, aprender um pouco e sair um pouco da rotina também, né? A semana segue até quinta, com palestras motivacionais e de desenvolvimento pessoal. A intenção é oferecer ao servidor um momento de descontração e capacitação. Trazer para eles uma ferramenta que tenha até uma conotação de motivação pessoal mesmo e profissional. O tema dessa 21ª edição da Semana do Servidor é respeito em todas as suas formas. A gente sempre tem a alusão à comemoração do Dia do Servidor Público, ao resgate da figura do Servidor Público, mas acima de tudo uma reflexão, provocar uma reflexão e que as pessoas tenham um envolvimento com essa temática, né? Então é o respeito aos animais, o respeito ao meio ambiente, o respeito aos colegas, o respeito ao ambiente de trabalho e o respeito pela sociedade de uma forma geral. Parabéns a todos os nossos servidores. A UFPR, em parceria com a Sociedade Paranaense de Pediatria, vai realizar o primeiro Seminário Nacional sobre o Bullying. A data marca o primeiro ano da aprovação da Lei de Combate às Práticas Abusivas no Ambiente Escolar. O seminário vai contar com a participação de pesquisadores dos Estados Unidos, Colômbia e Portugal, além de diversas instituições brasileiras. O objetivo é investigar novas possibilidades de convivência positiva nas escolas. O evento ocorre entre os dias 3 e 4 de novembro e é voltado ao público em geral. As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo site www.sembullying.com. O tempo continua instável em diversas regiões do Estado nesta quarta-feira, com possibilidade de chuvas fortes e trovoadas. A máxima hoje é de 25 graus em Toledo e 36 em Palutina. Na quinta, a chuva diminui, mas o sol quase não aparece. A máxima prevista é de 28 graus em Pontal do Paraná e mínima de 15 em Matinhos. O destaque para sexta-feira é a queda da temperatura mínima, que em Curitiba pode chegar aos 6 graus. A máxima é de 25 em Jandaia do Sul. Duas teses produzidas em programas de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná receberam o prêmio CAPES de tese 2016. Juarez José dos Anjos foi o vencedor na categoria Educação, com o trabalho Pais e Filhos na Província do Paraná, uma história da educação de criança pela família. Uma orientação da professora Gisele de Souza. Fabrício Nasnunes venceu na categoria Letras e Linguística, com tese, texto e imagem, a Ilustração Literária de Potila Zaroto, orientada pela professora Patrícia da Silva Cardoso. O prêmio CAPES de tese é entregue anualmente para os autores e orientadores das melhores teses de doutorado em 48 áreas do conhecimento. Os vencedores recebem bolsa de pós-doutorado de até 12 meses. Parabéns aos nossos pesquisadores. Alunos do curso Técnico de Agente de Saúde do Setor de Educação Profissional e Tecnológica da Universidade Federal do Paraná têm realizado diversas pesquisas e ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Confira na reportagem. Através do projeto de extensão Educação Comunitária em Saúde, Ronan e Sueli realizaram uma pesquisa envolvendo possíveis focos de dengue dentro do CEPT. Desde maio, eles reuniram várias informações sobre o Aedes para então buscar locais que poderiam ser criadores do mosquito. A gente encontrou várias ocorrências que a gente foi listando relacionadas a lixo. Então, eram pequenas copinhas, pequenas tampinhas, garrafinhas. Isso foram 23 das ocorrências que a gente anotou, assim, do que a gente encontrou do possível criador do Aedes aegypti. E dessas, todas as ocorrências, assim, só cinco dependiam de ter alguma obra, algum reparo na estrutura. E cinco a gente descartou que era um, assim, acúmulo de água em plantas, em coisas que acabavam sendo menor o tempo de duração da água do que o tempo do ciclo de vida do Aedes. Nessa busca, eles não chegaram a encontrar ovos, larvas ou algo que pudesse caracterizar a presença do mosquito. Apesar disso, o cuidado para que não sejam deixados locais com água parada devem ser redobrados. O que está mais relacionado a possíveis criadores são os lixos mesmo que acabam ocorrendo, que isso está relacionado também com todo o nosso modelo de urbanização do mundo, né? Então, isso aí, a gente também fez o relatório, passou para o setor técnico-administrativo aqui do CEPT, para daí eles ficarem olhando isso. E foi bacana que já nesse processo já teve uma participação do setor, eles instalaram mais lixeiras, o pessoal da equipe também deu uma reforçada na questão de tampar os ralos, estão sempre mantendo ali com a sacola, tampando. O Aedes aegypti é um mosquito transmissor de doenças como a dengue, chikungunya e zika. Desde o ano passado, foram confirmados em Curitiba 500 casos de dengue, 16 de chikungunya e 38 de zika. Por isso, o trabalho de Ronan e Sueli também focou na conscientização. Então, o nosso foco é, por meio das atividades educativas, ter uma transformação nas pessoas para que sejam multiplicadores e, com isso, diminuam os possíveis criadores do mosquito. O projeto de extensão Educação Comunitária em Saúde leva informações colhidas na universidade para agentes comunitários de saúde que atuam no SUS, o Sistema Único de Saúde. E conta com uma programação de atividades que vai até o fim do ano. Ainda esse ano, no mês de novembro, nós desenvolveremos uma pesquisa de campo, levaremos o resultado dessa pesquisa num evento de formação de agentes comunitários de saúde em unidades de saúde do SUS. Então, nós vamos fazer eventos nas unidades de saúde. Vamos fazer um evento para escolares, numa escola da rede pública. E estamos fazendo um blog de divulgação de todas essas atividades desenvolvidas nesse âmbito, no âmbito do nosso projeto de extensão. O estúdio da UFPR TV está comemorando 12 anos desde a sua inauguração aqui no Polo de Comunicação da Universidade. A missão da UFPR TV é divulgar informação e conhecimento de forma fidedigna, honrando a credibilidade e o prestígio da Universidade Federal do Paraná e contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. A TV produz 30 programas e está presente na grade de outras televisões universitárias, de canais abertos e da rádio UNI-FM. Parabéns para todos os profissionais que já passaram pela UFPR TV e para os que ainda estão fazendo parte dessa história. O UFPR Notícias está chegando ao fim. A gente se encontra de novo na sexta-feira. Até lá! A gente se encontra de novo na sexta-feira. A gente se encontra de novo na sexta-feira.